Amigos e amigas de Alto Jequitibá, estamos aqui mais uma vez com a parceria, ao lado do pastor Luiz Car, pastor da primeira igreja de batista em Alto Jequitibá, representante do grupo de escoteiro aqui do município de Alto Jequitibá, estamos vindo aqui mais uma vez pedir a sua ajuda, dessa vez para o município de Carangola, pedir a sua contribuição, faça sua doação de alimentos não perecíveis, produtos de limpeza, higiene pessoal, água, porque o município de Carangola foi o município que mais sofreu com a enchente dos últimos dias. Para isso, vamos unir as nossas forças e ajudar esse município que tanto precisa. É parceria, Câmara Municipal, Prefeitura Municipal, Igreja Batista e demais igrejas e também o grupo de escoteiros. Contamos com sua doação durante essa semana de segunda a sexta-feira aqui na Igreja Batista, na rua Carlos Gripe, número 30. Contamos com seu apoio e com sua ajuda. Quando nós precisamos, no ano passado, Carangola estendeu as suas mãos para Alto Jequitibá. Não é isso, pastor? É isso mesmo, pessoal. Nós estamos nessa campanha também, a partir de amanhã, às 9 horas da manhã, estamos aqui no Salão da Igreja Batista recebendo as doações, como foi falado pelo vereador Sandro e presidente da Câmara também. Estamos aí com o apoio da Prefeitura e conclamando também as instituições religiosas, independente da placa da igreja, para que você possa entrar em contato conosco. E amanhã, segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, estaremos aqui na Igreja Batista, no Salão, recebendo essas doações, como foi falado, água, água potável, também alimentos não perecíveis e também produtos de limpeza. Isso foi a informação que eu estive lá de Carangola, de qual a gente ajudou ano passado. Nós estivemos lá com os escoteiros um dia, foi um trabalho muito bacana e agora é hora. É aquilo que o Sandro falou, na hora que nós precisamos, veio doação, agora é hora de a gente ajudar os nossos irmãos, nossos amigos e as cidades vizinhas aí. Carangola agora é o nosso alvo. Missão Carangola é que começa a partir de hoje, vamos dizer assim, amanhã, mais uma vez repetindo, às 9 horas da manhã, o Salão da Igreja Batista, em Alto Jequitibá, estaremos recebendo essas doações. Deus abençoe você e toda a sua família. É isso aí, meus amigos e minhas amigas da cidade. Compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Precisamos que vocês nos ajudem para que nós possamos ajudar o município de Carangola, que é o município que mais foi afetado com a enchente. Muitas pessoas passaram necessidade nesse momento e essa parceria, Igreja Batista, Câmara Municipal, Prefeitura e também o grupo de escoteiro em prol do município de Carangola. E agradecer também desde já, Alessandro, até a Igreja Seifa, o pastor Ronaldo já se ofereceu também para estar ajudando. E eu creio que as demais igrejas da cidade aí, Igreja Católica, Igreja Evangelica, o Grêmio Espírito, enfim, essa hora nós vamos deixar as diferenças religiosas de lado e vamos trabalhar em cima dessa ajuda humanitária. Missão Carangola começando a partir de amanhã e contamos com a sua ajuda. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Vamos todos unidos aí em prol do município de Carangola.